O que eu estou vendo que ainda está desesperando as pessoas referente a essas margens sendo utilizadas aí indevidamente é a falta de informação do tempo que vão ter de volta a sua margem, de que tipo de procedimento vão ter que fazer. Alguns fazem dar certo, outros fazem não dar certo. Tem gente que consegue, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência. Aí tem estado que a pessoa vai fazer, aí não querem fazer. Então, assim, mais uma vez, dá uma orientação nesse aspecto para dar uma aliviada, porque tem muita gente ainda muito nervosa, que ainda não recebeu as informações que a gente já passou aqui. O que se deve fazer nessas situações? Tá. Primeira coisa. Vou dar o passo a passo aqui do que você tem que fazer. E eu vou dividir por categorias. Primeira categoria. Aquela que o dinheiro caiu na conta sem você ter solicitado e você não quer isso. A segunda categoria. Aquela que a margem foi roubada, não caiu dinheiro nenhum na conta, mas já está travado lá no INSS. Vou dar o passo a passo dos dois. Pode ser? Ótimo, ótimo. Primeiro, pessoal, vou falar para você que não solicitou empréstimo nenhum e o dinheiro caiu na conta. Primeiro para você. Você não solicitou e o dinheiro caiu na sua conta e já está lá. Vou te explicar o que você vai fazer. Primeira coisa. O ideal principal é que você não pegue o dinheiro. Não pegue o dinheiro. Esse é o principal. Se você pegar e gastar o dinheiro, você perdeu parte da sua razão. É lógico. Ah, então já acabou. Não. Mesmo que isso aconteça, mesmo que isso aconteça, você vai ter medidas judiciais para tomar. Mas primeira coisa. Tente não pegar o dinheiro. Você vai lá e tira o extrato da conta. Primeira coisa. Tira o extrato da conta e deixa guardadinho. Vai lá no reclame aqui. Faz uma reclamação no reclame aqui. Isso tem força sim. No banco central, digita no Google. Reclamação no banco central. Vai lá e faz uma reclamação. Depois dessas duas reclamações feitas, você vai ligar no banco. No banco. Pega o CNPJ desse banco. A chance desse banco... Vamos lá. Então, explicando para vocês. Explicando para vocês o que que se trata. Vocês vão fazer essas notificações para pegar provas. Então, vai no reclame aqui e no banco central. E depois tem o que entrar em contato com o banco. A informação é que esse banco não está recebendo ligação. Você vai tentar horas e horas e muitas pessoas não estão nem conseguindo ligar para receber o boleto de volta. E tem muita gente falando que está recebendo boletos por e-mail. E outra questão que está acontecendo muito. Os dados das pessoas estão errados. Errados. Sandro, rapidão, meu irmão, para não esquecer. Ontem uma pessoa me ligou e disse Milton, me mandaram um boleto. O dinheiro está na minha conta. Referente é faxa, faxa, fixa. Tanto nome estranho esses bancos. Pronto. E ela disse, olha... Fixa ou facta? Tem duas. Tem duas coisas. Tem a faxa financeira. E tem a fixa do C6. A do C6, qual que é? C6. Você sabe quem que é o proprietário do C6, né? Não. Não, eu não sei. Não? É o Gargamel. É o Gargamel. O Gargamel, não acredito. Sério? Mas conhecido também como... Paulo Guedes, é esse? Paulo Guedes. Ele é o dono do Banco C6. Ó, então, Sandro... Eu não vou falar, né, então. Rapidão. A pessoa constatou que... Olha só, ela aí recebeu o golpe do golpe, cara. Ela constatou que o boleto que mandaram já era de uma outra equipe de golpistas que pegou os dados dela, sabendo que ela estava com esse problema e fizeram um boleto com o valor do empréstimo e ela ia cair em outro golpe. Cara, ela pegou o... Ela recebeu na conta dela o dinheiro do empréstimo sem ter pedido e ia pagar, devolver esse dinheiro para um banco que, na verdade, não existia. Ou seja, era o golpe do golpe. Imagina só que fez o golpe do golpe. Deixa eu falar. Por isso que eu falo para vocês assistirem a live, que eu já falei isso aqui umas três ou quatro vezes na live. Às vezes, é bom você ouvir essa live até o final. Isso aí é o golpe já. Antes da pandemia, eu já tinha feito vídeo falando sobre isso, sobre esse golpe. Trouxe o delegado da Delegacia do Idoso e fala sobre isso. Então, por isso que vocês têm que estar sempre atentos aqui, que é canal, é muita informação que a gente coloca aqui, gente. Então, fiquem atentos. Isso aí é golpe que já está acontecendo, uma quadrilha que eles mudam de cidade, mudam de endereço sempre. Depois a gente pode falar só sobre isso. Fazer uma live aí, pegar um apanhado só sobre essas fraudes. Então, para não te cortar, Sandro, continua aí. Como é que funciona? Então, aí, o que é a questão? O que é a questão? Você tem que fazer essa notificação, primeiro no Reclame Aqui e depois no Banco Central, até para você ter provas. Porque é muito provável que você não vai conseguir falar com a assessoria desses bancos. É muita reclamação. Para você ter noção, foram 40 mil reclamações registradas. Mas para 40 mil reclamações, e são dados estatísticos, para 40 mil reclamações serem registradas, quer dizer que cerca de 400 mil pessoas foram lesadas. A média da população brasileira reclamar é de 10%. Muitos vão pegar o dinheiro e ficar quietos. Isso é fato. Então, o que acontece? O pessoal está falando, a Alana está falando aqui. Fizeram o mesmo comigo, colocaram na minha conta nesse Banco C6. Está vendo? Então, se caiu lá na conta, qual é o grande problema disso? Tem muita gente que está falando, ah, isso aí foi no louco, o dinheiro caiu para mim, eu nem precisei pedir. Não, gente. Eles usaram taxas altas. Você acha que eles, ah, não, eu vou ajudar todo mundo colocando uma taxa baixa? Não, não foi. Foi taxa alta. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Você não teve direito de escolha. Você não teve nem como pesquisar um melhor banco para você fazer. isso fere todas as condutas éticas do Código Consumidor. Além de ser um crime. Fraude. Beleza. Fraude. Usou dados seus sem autorização. Isso é um crime. Beleza. Chegou o boleto para você. Não é aquele banco. Eu não aconselho a pagar de forma alguma. De forma alguma. A não ser que você ligou direto naquele banco. Viu o CNPJ. O telefone daquele banco. Ligou. E falou, me manda o boleto. Confira o boleto. Não é o CNPJ daquele banco. Vai lá na hora de pagar na loteira. E fala, olha, confere se os dados estão corretos. Está correto. Aí sim você paga. Agora, você nem ligou para o banco. E de repente chega o boleto falando, olha, você recebeu uma cobrança indevida. Eu estou te mandando dinheiro para pagar. Isso é funcionários do próprio banco que fazem isso. Brasil. Infelizmente a gente sabe que é Brasil. Então, o que eu te digo? O que eu te digo? Primeira coisa. Fez a notificação. Guardou os documentos certinhos. Ótimo. Ligou lá no banco. Não pega o dinheiro. Você vai sozinho no Juizado Especial. Ou vai até uma defensoria pública. Ou vai procurar o seu advogado de confiança. E vai pedir um aliminar. Um aliminar. Hoje nós temos uma notícia muito boa. O SCJ deu uma decisão favorável para a gente hoje. Que casa perfeitamente com isso aqui. Você vai entrar, pedir o dano moral. Pedir um aliminar imediato para desbloqueio da margem. E se o dinheiro caiu na sua conta, você vai pedir para depositar o dinheiro em juízo. Então, vai pedir o dinheiro. Ou seja, juiz, abre uma conta aí para mim que eu vou depositar o dinheiro. O dia que o banco fica, se você quiser, ele me busca. Mas não é eu que tenho que correr atrás do banco para resolver. E o juiz faz. Você chama consignação e pagamento. Consignação, depósito em conta. E dali, você já se exime. Qual que é o grande problema disso? Demora. Até tudo isso acontecer, o prazo da margem já se esgotou. Mas, o dano moral é certo. A indenização é certa. E agora, segundo o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, ele tem um termo lá que se chama repetição do indébito. Antes, a justiça entendia que só se você agisse de má fé, e você cobrasse, cobrasse indevidamente de alguém, você teria que receber em dobro. Então, vamos por lá. Presta atenção, o Banco Fixa depositou lá mil reais para você pagar três mil ao final do contrato. O Banco Fixa está te cobrando três mil indevidamente. Você tem direito em entrar e falar, não, você me cobrou três mil indevidamente, eu quero seis mil de restituição. Chama-se repetição de indébito. É tipo uma multa, uma sanção. Só que o que o STJ falava? Não, não. Não, porque tem que provar que foi de má fé, que o banco tinha interesse de te lesar. Era o posicionamento que tinha. Como que passou a ser o posicionamento a partir de agora? Agora não. Ele violou regras básicas do consumo. Ele feriu a boa fé, a objetiva. Então, o simples fato dele colocar você lá numa situação de risco dela, mesmo sabendo que isso poderia te causar um problema, já configurou a má fé dele. Então, se você for entrar, você vai pedir a restituição em dobro. Você vai pedir dano moral, restituição em dobro. Você pode procurar um advogado? Pode. Você pode procurar o Sandro Lúcio para fazer isso para você? Não, eu não faço. Por que não? O meu objetivo aqui, aqui, é ajudar vocês. Eu sempre falei e vou repetir. Sempre falei e vou repetir. Eu criei esse canal para ajudar vocês. Ô, Sandro, para a gente não esquecer. E quem teve a sua margem usada e não recebeu nada na sua conta? A margem está presa, não tem o que usar e está precisando. Como é que faz? Qual é o direcionamento? De frente do primeiro agora. Perfeito. Parte é igual. Parte é igual. Você vai tirar o print do meu INSS. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Você vai lá no Reclame Aqui. Tá? E no Reclame Aqui. E também no Banco Central. Faz sua reclamação. Tá? Só que aqui a questão é que você não tem dinheiro para devolver. E nem que você tem que tomar cuidado para não pegar o dinheiro. Mas o seu dano já gerou. É verdade. Você teve o seu crédito tirado. Entendeu? Ó, é um dano moral objetivo. Quando você vai fazer uma compra, um empréstimo e seu nome está no SPC, você não tem nem que provar nada. Você não tem que provar nem dano. Você só prova. Ó, meu nome está no SPC sem eu nunca ter comprado nada. Eu fui comprar e não tive direito. Dando moral. Meu nome está limpo. Meu nome está em condições porque eu tenho a margem para ir lá e pegar o empréstimo. E eu não vou tirar porque um malandro foi lá e roubou a minha margem. Dano moral configurado. Então você vai tirar o print do meu INSS. Tá? Malandro é o jeito de falar. Eu não quero ofender ninguém, não. Mas é malandragem mesmo. Mas você vai lá no meu INSS. Tira o print. Tira o print. Você vai guardar o protocolo lá do Reclame Aqui. Guardar o protocolo do Banco Central. Se dirigir ao Juizado Especial. E entrar com indenização por danos morais. Anota o nome. Vou até escrever aqui, ó. Ó, essa palavra aqui que eu vou escrever. Anota esse nome aqui, ó. E se você for entrar com ação sozinho no Juizado Especial, você vai pedir isso aqui, ó. Chama-se Astreintes. O que é Astreintes? Astreintes é uma multa que o juiz determina em seu favor até o dia que a pessoa cessar o dano. Então, enquanto a pessoa mantiver a sua margem negativa, você vai pedir uma multa diária. Geralmente é de R$100 por dia, limitada a R$5.000. Então, você vai pedir danos morais. Você vai pedir cessação do dano. Cessação do dano. E vai pedir as Astreintes. Tá? Por quê? Porque caso, caso, caso o banco não retire, a medida provisória vai perder a força e você já não vai poder mais fazer empréstimo. E as Astreintes vão te recompensar por essa perda que você teve. sem contar com medida provisória, tá? Deu para entender, Milton? Deu sim. Tranquilo. Ótimo. Muito bom. Milton. A gente pode transformar isso num vídeo curto depois e multiplicar, porque ajuda muito na informação. Tchau. 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 Obrigado.